Bom dia, minha gente. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu tô começando mais um vlog pra vocês no meu diário de gravidez. Hoje tem curso de maternidade e vocês vão acompanhar comigo. Acho que é pra cá. A gente tá perdido. No hospital? Não, é pra lá. É pra lá. Então vamos. Vai ser aqui no hospital onde o neném vai nascer e vai ter o curso. E eu vou mostrando tudo pra vocês. Esse hospital é o melhor hospital da minha cidade e o melhor hospital pra cuidar das crianças. Dá pra vocês verem já que aqui é essa parte infantil. E a gente vai começar... Erramos. É pra cá. Já estamos erradas. Mas eu adorei essa parte do hospital. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Fica aí que hoje vai ser bom. Está aqui no curso. Tá gostando, Rodrigo? Vou pegar um café com todo mundo. Muito cedo, mas começou o curso agora. E daí são nove e meia agora. Vai até as cinco da tarde, tá? As pausas... São de cinco a cinco minutos. Não, menos. Mais, quer dizer... Mais ou menos de hora em hora, assim. Tem a pausa. Agora eu vou pegar um negócio pra comer, que eu estou com um pouco de fome. Encontrar o Rodrigo ali. Mas, basicamente, esse curso, ele explica qual a melhor posição, como fazer, pra você sentir seu corpo, ver tipo de contração. Mas vai até as cinco horas, né, gente? E agora são quase onze da manhã, tá? Então, eu vou atualizando os horários pra vocês verem tudo que a gente já vivenciou até agora, tá? No intervalo do curso, mas, gente, que sono. A mulher fala muito devagar. Dá um sono que você nem sabe. Eu vou aqui no Starbucks, ver se tem um negócio que eu quero. Vou pedir um sanduíche que eu sempre como, mas eu não sei se vai ter. Fala tão devagar que deu sono. O Rodrigo foi pra casa pra dar comida pros cachorros. Ver se tá tudo bem. Eu vou comer um sanduíche na Subway, porque é o Starbucks. Agora é aula prática, espero eu, pra não dormir. Olha a olheira. De sono. Acordar muito cedo, gente. Eu não nasci pra acordar cedo. Tá, mas eu já sei que agora, como diz minha mãe, pariu, nunca mais dormiu. Já tô sabendo, não precisa me lembrar, tá? E essa luz boa pra fazer vídeo, hein, gente? Ó, a olheira sonha todinha. Tá, então fiquem aí, que a gente tá continuando. Gente, olha que bonito aqui. No hospital. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu tiro uma foto ali. Também eu tô aqui comendo um lanche. Peguei uma coisa rápida. E tô aproveitando pra ver se eu edito umas coisas aqui no canal. Uma batata e um sanduíche que eu já até comi. O Rodrigo foi em casa pra ver se tá tudo bem com os cachorros. Eu tô morrendo de sono, olha. Acho que sair daqui eu vou dormir. Tá um saco, pra falar a verdade. Ela tá explicando o negócio dessa respiração. Um, dois, três. Ela explicou. Agora eu acho que é aula prática. Eu espero, porque senão a gente vai dormir. Acaba cinco horas. Até agora, assim, não tem nada de... Nossa, puxa. Precisava saber disso, sabe? Mas, espero que até o final tenha alguma coisa mais interessante. Oi, gente. Hoje é dia 1º de maio. Vocês já assistiram agora aquela classe que eu fiz antes, né? Que eu achei meio meia boca. Agora a gente tá numa outra classe que vai explicar como cuida do nenê. Que, na verdade, era essa classe que eu queria ter feito ao invés da outra. Então, agora essa classe vai mostrar como é que cuida do nenê. A gente já conversou com o pediatra. E eu vou conversar com vocês. Eu vou explicar, vou falar pra vocês o que o pediatra disse. Tô entrando na sala de novo e a gente vai continuar. Tá treinando? 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 Então eu tenho que tentar. É isso aí. É isso aí. Você está ok? Você está ok? Uh-huh. Eu vou tentar. Eu não sei se... Eu vou mostrar. Só estou prudendo. Você está prudendo. Para a barra. E você vai se tem que... E você vai... E você vai dar um ponto sobre isso. E tucando esse lado da minhaernura. Sempre o segundo lado. Ok, bem. E você vai tentar isso. E você vai falar assim. Eu não estou com isso. Você não vai ver que o bumbu está sujeito. Então se você não tem que fazer um bumbu, o que você vai fazer, é que você vai fazer o bumbu está aí, assim. E aí você vai tirar a sua syringa, e você sempre vai usar a unha, não não coloca a água para o bumbu. O que você vai fazer é que você vai fazer um bumbu, vai lá para o bumbu, e você vai lá para o bumbu, para o bumbu, para o lado, para o lado, não vai na o meio, Então vocês viram as más, o Rodrigo trocando, embrulhando chartim, nenê, fazendo chartim de nenê, a gente já saiu da aula, essa aula foi muito mais legal, acho que foi mais produtiva, né? Porque a gente tem coisas práticas mesmo, assim, que ela ensinou, e sobre o que eu tenho que levar para o hospital, a gente descobriu agora, o que eu tenho que trazer para o bebê, eu vou contar tudo para vocês o que ela falou, o negócio de amamentar, olha, ela falou várias coisas super importantes e eu vou contar para vocês, eu vou explicar para vocês tudo o que ela disse. Mas eu sei que eu tenho que trazer sim trocas para o hospital, eu tenho que trazer três trocas por dia, ela falou, as camisetas do hospital eles dão, mas se eu quiser pôr calça no bebê eu tenho que trazer, e os bórezinhos eu tenho que trazer. Só não são camisetas do Star Wars. Não são as camisetas do Star Wars, mas o hospital ele dá as camisetinhas, fralda e wipes, o resto tem que trazer. Aí falou do banho, que o banho você só pode dar banho depois de duas semanas, né, quando esperar o umbigo cair, tem várias coisinhas que vocês... Você pode dar, mas tem que ter muito cuidado para não molhar o umbigo. É isso, exatamente. Se vocês quiserem que eu dê mais detalhes de tudo que foi falado nessa aula, deixa nos comentários aqui embaixo para mim então, porque aí eu faço um vídeo específico, eu posso até fazer com o Rodrigo se ele quiser, contando tudo que ela explicou, porque está aqui um guia certinho com tudo. Então, essas foram as duas aulas que a gente fez antes do bebê nascer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de curtir, certo? Certo. E se inscrever no canal, né? A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Obrigado.